Lucas Neto é o meu aniversário. Esse meu novo filme você já pode assistir hoje no NetNow e nas melhores plataformas digitais. Ai gente, eu sinto tanta saudade do Lucas e da Gi. Tipo, muita saudade mesmo. É, tem tanto tempo que eu não jogo futebol com o Lucas. Ai, eu queria não sentir saudade deles. Mas sei lá, parece que tá tudo vazio aqui sem eles. É, e tudo sem graça também. E por que a gente não vai na casa deles visitar a vovó? Mas o que a gente vai fazer lá? Eles estão viajando. Ah, mas a vovó é tão fofinha. E eu acho que se a gente ficar perto dela, a gente pode se sentir um pouco mais perto do Lucas e da Gi, não? Ai, a vovó sempre tem um bolo de chocolate gostoso pra gente. É verdade. E olha, pessoal, eu acho que a gente podia aproveitar também pra ver se a vovó não tá precisando de alguma ajuda, né? Ah, isso aí. Então vamos agora. Bora! Quem é? Pode entrar. E aí, vovó? Cheguei! 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 Cheguei, 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 cheguei! Oi, vovó! Fecha a porta, por favor. Ai, Daniel. O que vocês vieram fazer aqui, hein? A gente veio ver como a senhora tá. Ah, anjinha! Então, por que não aproveitar pra comer? Eu tenho bolo de chocolate e de cenoura. Sim! Ah, mas olha só, vovó. A gente também queria perguntar se você já sabe quando o Lucas e a Gi vão voltar. Em breve, queridos. Calma, em breve eles voltam. Tão novinhos e tão impacientes. Não precisa ficar triste, não, gente. Por que vocês não aproveitam que estão aqui e ficam pra brincar? Brincar aqui, vovó? É, eu tenho certeza que se meus netinhos estivessem aqui, iriam querer brincar com vocês. E eles deixam dividir os brinquedos, então aproveitem. É sério, vovó? A gente pode mesmo? É claro que podem! Vai, vão, divirtam! Ah, então bora! Vamos gastar um gosto de brinquedo maneiro, né? Mas não façam muita bagunça, né? Ai. Ai! Ai, vamos lá? Vamos! Ô, pessoal! Deixa eu ficar! Tá bom! A gente pode brincar com isso aqui? Ah, eu acho que não tem problema não, né? Não! É, assim, a vovó deixou, né? Então... É, mas é meio estranho brincar aqui sem eles, né? É, né? Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, 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 vai! Ai, Danilo! Ai! Toma, preguiçada! Preguiçada! Eu sou um jocareiro! Eu sou o Super Foca! Eu sou o Jorge! Eu sou o Jorge! Você sabe o eu faço! Toma, preguiçada! Bem... E eu sou o Jorge! Toma, preguiçada! Esperança! Calma, preguiçada! Abre! 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 Eu vou pegar! Não vai dar! Tá com medo? Vem! Vai ter vingança! Não vai não! Abra o teu braço! Gente, para tudo, para tudo! E se no quarto da gente tiver mais brinquedo? Eu acho que tem, hein? Bora lá, então? Vamos, vamos ver! Ai, esse tigrinho! Gente, olha só o unicórnio! Ai, vamos brincar! Ai, vamos brincar! Puxa o baú, puxa o baú! Calma aí, o baú! Ai, a colher! Eita! Vai, vai, Rafael! Opa! Eee! Vai, né? Olha o povo! Ele está feliz! Agora, o meu cabra! Uou! Uh! Pô, 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 pô! Aplausos Eu vou tomar o meu chá Você não está convidado para o meu chá Ô gente, eu estou com uma fome Eu vou lá ver se a vovó já vai colocar a nossa comida na mesa, viu? Com licença Não, não, Nina, não Primeiro a gente tem que arrumar essa bagunça aqui, né, Rafael? Ah, não, não tem nada disso não, gente Vocês arrumem aí, viu? Vai ser rapidinho Três pessoas Tá bom, tá bom Pode parar aí Todo mundo brincou, então todo mundo vai arrumar Nada a ver isso aí que você falou, Rafael Se você bagunçou, você arruma É o que a Gabi disse Se todo mundo brincou, então todo mundo vai arrumar, né? Arruma Pega aqui Arruma Vamos que eu quero ir comer Abre Ai, eu estou com fome Vocês já devem estar aqui há muito tempo Já devem estar com fome O que que foi isso? Passou um furacão aqui, foi? A gente já está arrumando tudo, vovó É, vovó A gente se empolgou um pouquinho aqui, né? Mas vai ficar tudo bem Obrigada, crianças É muito importante brincar, mas também tem que guardar tudo como estava quando vocês encontraram, né? Ó, vovó, pode ficar su-su, tranquila, vai ficar tudo arrumadinho Tá bom, eu quero ver, hein? Lanchinho depois Opa Então vamos Cadê a tampa do slime? Cadê a tampa do slime? Ih Ai, o slime vai virar, gente Cuidado Alguém consegue colocar aqui em cima? Eu consigo, eu vou empurrar o baú Vai Vamos lá? Espera aí que isso daí estava dentro do baú É, tem que abrir o baú Cadê o panda? Tá aqui Isso aqui estava longe Ai, quanto urso, né? É A Gi gosta bastante de bichinho de pelúcia Ai, pessoal Eu tive uma ideia Que tal se eu e o Rafael A gente fosse arrumar o quarto do Lucas Enquanto vocês duas ficam aqui e arrumam o quarto da Gi Manda Isso é uma ótima ideia Porque dividindo as tarefas A gente consegue arrumar toda essa bagunça muito mais rápido Verdade Tá bom Então bora Bora Meninas Meninas vencedoras Meninos perdedores Meninas vencedoras Meninos perdedores Gabi, é pra arrumar, não é pra brincar Não pode brincar arrumando Não, não sabia, princesa A gente vai querer brincar com tudo Ai, eu queria brincar mais Mas tudo bom, eu estou em fome Ai, que canseira que essas crianças dão Nem lembrava mais E aí, meninos Terminaram de arrumar o quarto? Ai, Rafael, toma, toma Isso aqui, toma pra cá Aqui, aqui Me dá, me dá Vai, vai Que rápido Se eu for aí no quarto Eu vou encontrar tudo arrumadinho Meus amores O golfinho O golfinho está no chão Segura, segura Meninos Olha só Desculpa, vovó É que, na verdade A gente tentou arrumar rápido Porque a gente estava com fome E acabou continuando bagunçado Mas a gente vai arrumar É, olha só, vovó Pode ficar tranquila A gente vai arrumar tudo direitinho, tá? Ah, vocês são bons meninos Lembrem-se que sempre que vocês brincarem Vocês precisam arrumar os brinquedos Pra deixar o quarto sempre lindo e arrumadinho E eu vou dar uma dica pra vocês Com amigos, brincar pode ser muito mais divertido Quando tem que arrumar as coisas Mãos à obra Isso aqui estava aqui A preguiça fica aqui Não, estava aqui É aqui, né? Com isso aqui Eu coloco aqui Tá ficando direitinho, viu? Pra cá Ai, esse pra cá Aqui Esse cachorrinho aqui assim Aqui, ó Coloca aqui Coloca aqui Pra ficar com o par dela E aí, meninos, terminaram? Sim Muito bem, crianças Obrigado por terem organizado toda a casa Depois de terem feito aquela baguncinha Na verdade, foi uma bagunçona, né? Ai, Rafael Ai, que divertido Ai, obrigada Quer ajuda, vovó? Quer ajuda, vovó? Claro Obrigada Cuidado com as costas, vovó Ai, isso Ai, vovó Sabia que foi muito divertido passar o dia brincando aqui hoje? Não, nem vi o tempo passar Foi muito divertido fazer tudo isso com vocês Ai, vovó E eu também descobri que até arrumar uma bagunça enorme pode ser, tipo assim, muito divertido Vovó Vovó, muito obrigada por ter deixado a gente brincar aqui hoje Foi muito legal É verdade, vovó Pareceu até que o Lucas e a gente estavam aqui brincando com a gente Imagina Podem vir aqui sempre que vocês quiserem É só arrumar a bagunça, né? Eu ia chamar vocês pra lanchar agora Mas já que vocês estão comendo já, eu vou comer também Isso aí, vovó Vou pegar um pedaço desse bolo Hum, tá gostoso? Ai, não estou em seu cara, não Cheguei, pessoal Cheeeeee Que saudade Oi, nossa Bem-vinda de volta Oi, vovó É, Gigi ouve Gigi ouve Gigi ouve Você assistiu Lucas Tum Agora, se inscreve no canal Lucas Tum E mostra a Lucas Tum para os seus amigos e amigas Aqui, você pode viver o seu sonho